ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Fumaça causada por queimadas na região encobre Manaus por cerca de seis horas. No centro da capital, trabalho de rescaldo continua em prédios atingidos por incêndio. Outubro começa com campanha de combate ao câncer de mama no Amazonas. Dólar em alta faz subir preços de produtos importados no comércio. Estados Unidos fecha um contrato com o Amazonas para investimentos em projetos sustentáveis como ecoturismo. E ainda ovo líquido vendido em garrafões mexe com o mercado em tempos de crise. O Jornal em Tempo desta quinta já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Quem mora em Manaus teve uma surpresa no começo da manhã de hoje. Uma nuvem de fumaça encobriu quase toda a cidade. Reflexo das queimadas que aumentam nesta época do ano aqui na Amazônia. Um tom cinzento invadiu Manaus nesta manhã. A cortina de fumaça densa foi vista em todas as zonas da cidade. Motoristas precisaram usar os faróis de neblina para evitar acidentes. E também teve aqueles que ficaram com a saúde prejudicada. Porque ela prejudica, a gente fica passando mal com essa quentura, falta de ar. Algumas escolas particulares suspenderam as aulas. E muitas pessoas que sofrem de problemas respiratórios chegaram a ser atendidas nos serviços de pronto atendimento por conta da fumaça. É uma quentura que é muito difícil, viu? Ainda mais para a gente que é idoso, eu e outros, né? É uma fumaça terrível isso aí. É um calor e o sol é quente mesmo, né? Aqui na área do Distrito Industrial, a nuvem de fumaça permaneceu pelo menos até as 9 horas da manhã. Para os bombeiros, um dos principais motivos é o deslocamento de massas em áreas próximas ao estado. Além disso, há também a questão da imersão térmica, onde todo o calor concentrado na superfície fica aglomerado em áreas mais baixas. Muitas pessoas acreditavam que o caso aconteceu em consequência do incêndio a um depósito no centro da capital na manhã de ontem. O incêndio de ontem no centro nada tem a ver com essa fumaça. Essa fumaça tomou toda a cidade de Manaus e ela é típica de incêndio florestal, incêndio em vegetação. Então, normalmente é causada pelos vários incêndios que nós temos tido aqui no estado do Amazonas. O Instituto de Proteção Ambiental apontou que nos estados da Amazônia Legal, os casos aumentaram cerca de 81% em relação ao ano passado. São mais de 47 mil focos só em setembro. No Amazonas, foram 5.882 este mês. Um aumento de 87% em comparação a 2014. Os estados que mais influenciaram o fenômeno de hoje foram Mato Grosso, Pará e Rondônia. Foram os três estados que maior incidência tiveram depois do Amazonas em quantidade de focos de calor. E se prepare, porque segundo IPAAM, a fumaça deve reaparecer. A previsão de estiagem é muito maior do que estava previsto. Novembro já é um mês que começa a chover no Amazonas e não tem previsão nenhuma de chuva para esse período. Então, o que se espera é que essa situação fique um pouco pior. Além disso, os próximos dias aqui serão de altas temperaturas. Chuva, só daqui a 45 dias. As secretarias responsáveis estão preocupadas, mas já realizam ações para combater as queimadas. A secretaria busca desenvolver políticas e ações estratégicas para trabalhar a adaptação ao clima, desenvolvendo ações mitigadoras. Olha, esse nevoeiro todo deu um tempo no início da tarde e voltou agora no final da tarde. Você vai ver imagens agora ao vivo. São 18 horas e 24 minutos. Apesar da pouca iluminação, a cidade está completamente coberta novamente pela fumaça. Você vê imagens aí do Veralves na zona centro-sul de Manaus. E a fumaça vai por toda a região metropolitana. Até o município de Manacapuru, nesse momento, está encoberto pela fumaça. Bombeiros trabalham o dia inteiro nos prédios atingidos pelos incêndios ontem no centro de Manaus. E as lojas do entorno não abriram hoje. Hoje pela manhã, ainda havia fumaça. Os bombeiros passaram a madrugada no trabalho de rescaldo da área. Papéis e plásticos estão misturados aos escombros. Era bastante material combustível, papel, borracha e outros materiais combustíveis. Então, ela está queimando por baixo dos escombros. Então, sempre vai surgindo pequenos focos. E o trabalho agora é basicamente isso. É um trabalho demorado, um trabalho lento. Mas que a gente só vai sair daqui quando tiver o ambiente com a segurança totalmente restabelecida. Um caminhão com capacidade para 37 mil litros de água foi deslocado para a área. Já foram usados mais de 300 mil litros. Pelo menos outros dois carros dos bombeiros ajudam no trabalho. Ainda ontem, foi demolida parte da fachada de dois dos prédios atingidos. Mais de 24 horas depois do incêndio, a área continua isolada. Nenhuma loja abriu neste trecho da rua. Outros comércios que ficam no mesmo quarteirão até abriram as portas. Mas estão amargando prejuízo. Este empresário do ramo de floricultura reclama de queda nas vendas. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer alguma coisa porque as contas não param. A gente espera que entre alguma coisa, pelo menos para cobrir o dia de ontem e de hoje. Todas as lojas do quarteirão estão sem energia elétrica. O que dificulta ainda mais a vida dos lojistas. A gente ontem já teve a perda total, a gente não conseguiu abrir a loja. E hoje a gente vai ter que trabalhar assim mesmo, no calor, inalando fumaça. Desde ontem, o movimento de curiosos foi intenso. Uma química forte, puxa a respiração com dificuldade. Nesta loja de fogos de artifício, os funcionários ainda estavam assustados. A preocupação deles era que as chamas chegassem até o comércio. Ontem, tudo foi colocado para fora. Hoje, os produtos voltaram às prateleiras. Hoje o trabalho é organizar. Organização para a gente voltar à rotina normal. E o mês de outubro é marcado por uma campanha de combate ao câncer de mama. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Laila Pereira, que está na Praça da Polícia, no centro de Manaus, onde a campanha é lançada. Boa noite para você, Laila. Olá, Marcela. Boa noite para você e para todos que acompanham o Jornal em Tempo. Como você falou, nós estamos aqui na Praça da Polícia, no centro de Manaus. O lançamento da campanha Outubro Rosa já começou. Nesse momento, a Orquestra Amazonas Bend está se apresentando. Além de autoridades, estão presentes também organizações não governamentais que lutam contra o câncer de mama. Pacientes já curadas e também pacientes que ainda estão em tratamento. No Amazonas, o Instituto Nacional de Câncer estima que até o fim do ano, cerca de 390 novos casos de câncer de mama sejam registrados. Por isso, a importância do autoexame. Quem vai falar sobre isso e também sobre a campanha Outubro Rosa é o secretário estadual de Saúde, Pedro Elias. Boa noite, secretário. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente da importância dessa campanha Outubro Rosa para as mulheres. Boa noite a todos, boa noite a todas. Esse aqui é um tipo de evento em que o Estado e o poder público são parceiros, na verdade, apoiadores. É um evento da sociedade civil, das ONGs, que organizam há muito tempo e muito bem organizado, por sinal, e que visa envolver realmente a sociedade como um todo por esse problema tão importante que é o câncer de mama e continua matando as mulheres. Não é de maior incidência entre nós, graças a Deus, hoje, mas é o câncer que mais mata mulheres no mundo, ainda, por conta das suas complicações. Tem uma vertente complicadíssima, também, em relação a esse tema, que a melhor prevenção é o autoexame. Diferente de outro tipo de câncer, principalmente mulheres, que tem correlação com doenças infecciosas, por exemplo, como o câncer de colo uterino. E, via de regra, quando o diagnóstico chega, através da mamografia, o câncer já está instalado. E esse é o grande problema. Mas nós temos dados positivos, viu? Apesar de todas as dificuldades, o Amazonas é o único estado da federação brasileira que investiu o recurso próprio, um recurso alto, para colocar mamógrafo no interior. De certo que não estão todos funcionando ainda, é verdade, por conta da dificuldade de logística, por conta da dificuldade de internet, de conectividade. Mas nós temos, nesses dois anos, é um número que eu vou lhe dar em primeira mão, quase 9 mil mamografias realizadas. Nós temos mais de 28 casos de câncer de colo do mama, diagnosticados através do sistema de telemedicina com mamografia. Então, que obrigada, secretário, pelas informações. Marcela, aqui o Palacete Providencial já está iluminado, e outras 19 instituições públicas e privadas também vão receber essa iluminação rosa durante agora o mês de outubro. Eu volto com você no estúdio. Adoro, tudo rosa. Obrigada, Laila Pereira, ao vivo do Centro da Cidade. Depois do intervalo, cadeirante é encontrado morto dentro da própria casa, na Zona Sul, já, já.